A esperança não se pode perder, não vem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. E depois, oração. Nós cristãos temos fé, sabemos que Deus é tudo poderoso e certamente pode fazer um milagre e acabar com essa doença terrível. Vós temos essa minha grande missão de informar o povo e o povo deve escutar a vossa voz e a vossa mensagem.